É um projeto que altera a lei 9.472 de julho, 16 de julho de 1997, para garantir ao usuário dos serviços de telecomunicações o direito de acumular e usufruir a qualquer tempo o saldo do volume de dados de sua conexão à internet em banda larga, móvel, não consumido no mês contratado. Esse projeto é de autoria do senador Dario Berger e de minha relatoria, que já foi lido esse relatório. Portanto, eu passo a presidência para o senador vice desta outra comissão, o senador Ayrton Sandoval. Legenda Adriana Zanotto Presidente, vamos votar, né, então? O relatório foi lido na reunião do dia 12 de setembro de 2017. Sendo concedido vista ao senador Cristóvão Buarque, nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do RISF, não cabe novo pedido de vista. Em discussão, concedo a palavra... Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação o projeto. Nominado. Nominado. Vai ser no, vai ser na. Sistema aberto. Aqueles que votam com o relator votam sim, está bem. Aqueles que votam com o relator... Pela aprovação do projeto? Pela aprovação do projeto, votam sim. Está aberto o sistema de votação eletrônica para que os senadores possam votar. Me concede pela ordem, senhor presidente. Concedo a palavra pela ordem ao senador Taís de Oliveira. Enquanto os nossos colegas votam, eu queria só fazer uma ligeira apresentação, por favor. Uma ligeira exposição, rapidamente, sobre esse projeto. A medida vai beneficiar, este projeto de lei, vai beneficiar algo em torno de 102 milhões de brasileiros, conforme dados do IBGE de 2015. Ou seja, hoje é algo em torno de 110 milhões de brasileiros. Prevê, como direito do usuário do serviço Banda Larga Móvel, a possibilidade de acumular e utilizar, dentro de dois meses, o saldo do volume de dados não utilizado de seu pacote. Ou seja, hoje o consumidor, se eu estiver enganado, que o senador, autor do projeto me corrija, compra um pacote, senador Juca, e se ele não utilizar esse pacote dentro do mês, ele perde este dinheiro que ele pagou. Com este projeto agora, ele vai poder, então, ser ressacido ou ele vai poder utilizar em dois meses subsequentes. Beneficia os consumidores do serviço de telecomunicações, especialmente, dada a grande importância dos celulares como meio de acesso à internet. Aproveitamento dos dados não utilizados, uma vez que o consumidor pagou antecipadamente por eles. Corrige uma distorção em favor do consumidor ou dos consumidores, devolvendo a eles o que não foi utilizado, mas que já foi pago. Atualmente, a operadora já corta a internet dos usuários, que atinge o limite de dados contratados e não devolve o que foi utilizado. Estou ratificando o que eu disse. O consumidor tem o direito de usufruir o que não utilizou, é claro. Não se trata de um benefício, mas de um direito. E esta comissão, como defesa do consumidor, tem a obrigação e a atribuição de fazer essa correção. Caráter social da proposta, pois, segundo a Anatel, estão em funcionamento do país cerca de 242 milhões de telefones celulares. Era só essa consideração que eu gostaria de fazer, seu presidente, e também vou ao voto. É mais rápido, eu vou com o relator, pronto. Obrigado. 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 Não, está com erro mesmo. Está com erro, não? Está com erro, está com erro. Deixa eu ver se lá eles conseguem. Ah, quando é feitinho aqui o sistema... Não pode ser nomeado. Quem vota com o relator, vota sim. Quem vota com o relator, vota sim. Vamos lá, chama. Chama Simone. Vou chamar pelo... Chamou pelo painel. Quem vota com o relator, vota sim. Bom. Quem vota... Vamos fazer a chamada nominal. Os senadores que votam com o relator, votam sim. Quem for contra o relatório, vota não. Vamos fazer a chamada. Senador Renan Calheiros, ausente. Dário Berger, como vota. Voto conhecido, senhor presidente. Voto sim. Sim. Senador Romério Jucá. Senadora Simone... Voto sim, senhor presidente. Senador Ataídes Oliveira. Voto sim, senhor presidente. Senador Dalírio Berger. Senador Flecha Ribeiro. Com o relator. Senadora Regina Souza. Senador Davi Alcolumbre. Voto sim, presidente. Senador Ricardo Ferraço. Senador Sérgio Petecão. Vem conciliatório. Caso o mandato, está tudo certo. Wilder Moraes. Vota sim. Senador Wilder Moraes. Sim, com o relator, presidente. Eduardo Lopes, sim, com o relator. Parabenizando o autor. Senador Eduardo Lopes. Sim, com o relator, parabenizando o autor. Proclamo o resultado. O projeto foi aprovado com as duas emendas da Comissão de Ciência e Tecnologia por 10 votos favoráveis.